Para o Beef Wellington, começamos por regar um bel nack de carne com azeite, pimenta preta e sal grusso. Depois levámos-lo ao forno a 140 graus durante cerca de 15 a 20 minutos. Para a de Uxel, vamos colocar numa frigideira 3 colheres de sopa de manteiga com 3 xalotas e 2 dentes de alho picados. Quando a cebola estiver amolecida, juntamos os cogumelos marrom muito picadinhos. Regamos com um bom copo de vinho tinto e acrescentamos um lindíssimo ramo de tomilho fresco e um pouco de sal. Enquanto a carne está no frigorífico, colocamos por cima de uma folha de película aderente uma boa camada de bacon e uma camada da de Uxel. De seguida, transferimos a carne para cima das duas camadas e enrolamos tudo com a ajuda da película. Com a carne já devidamente fria e desembrulhada, cobrimos-a com massa folhada, fazemos uns cortes, pincelamos com um ovo e levamos novamente ao forno por cerca de 20 a 25 minutos a 200 graus. Sirvam com um pouquinho de feijão verde e tcharam! E agora é só servir e dar, por favor, a hipótese de trinchar à pessoa mais capaz da mesa. E agora é só servir e dar, por favor, a hipótese de trinchar à pessoa mais capaz da mesma coisa. E agora é só servir e dar, por favor, a hipótese de trinchar à pessoa mais capaz da mesma coisa. E agora é só servir e dar, por favor, a